Cerca de 48 horas após a malfadada eleição de domingo, aqueles que votaram em Bolsonaro sem refletir, só por não gostarem do PT, começam a olhar aquilo que não quiseram ver enquanto o fígado falava mais alto. Agora explode uma onda de preocupação e decepção com o que vem por aí. Em seis meses, será impossível achar quem admita ter votado em Bolsonaro. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. A eleição de Jair Bolsonaro já produz uma impressionante onda de arrependidos por terem votado nele. Os primeiros movimentos do próximo governo, divulgação de novos ministros e anúncios de reestruturação dos órgãos de governo já causam reações de surpresa, indignação e decepção. As redes sociais foram tomadas por manifestações de arrependimento, começando por pessoas humildes que foram enganadas por Bolsonaro e já começam a se dar conta da besteira que fizeram. O rapaz negro aparece em seu perfil no Facebook pedindo votos para Bolsonaro enrolado em uma bandeira brasileira antes da eleição. No dia seguinte, na segunda-feira, 29, posta em seu perfil o relato de uma agressão que sofreu da polícia simplesmente por, segundo essa polícia, ter cara de traficante. E ainda teve que ouvir, agora é Bolsonaro no comando. A cara de traficante do rapaz se deve ao fato de que ele era negro. E o jovem completa, que arrependimento de ter votado em Bolsonaro. Esses e outros eleitores bolsonaristas mostram que estavam com as mentes tão embotadas pelo antipetismo que nem prestaram atenção nas loucuras, nas atrocidades que Bolsonaro falava antes da eleição. Pois tanto as políticas de repressão aos pobres quanto o racismo são traços comuns da personalidade de Bolsonaro e só não via quem não queria. Essas pessoas estavam prestando atenção só nos ataques de Bolsonaro ao PT e o ódio injustificado ao partido ao menos das pessoas humildes que votaram em Bolsonaro agora começam a mostrar e a cobrar o seu preço. Outras manifestações nas redes sociais cobram a indicação de corruptos e medidas do novo governo que não fazem o menor sentido mas que ficavam encobertas pelo antipetismo que hipnotizava os eleitores bolsonaristas. É o caso da indicação do deputado Alberto Fraga do DEM do Distrito Federal para o Ministério de Bolsonaro ou de Onyx Lorenzoni outro político do DEM para a Casa Civil. Outras queixas dos eleitores de Bolsonaro referem-se, por exemplo, à fusão do Ministério da Agricultura com o Ministério do Meio Ambiente ou às constantes falas de Bolsonaro que ele já vem vertendo há muito tempo dizendo que a Amazônia não é bem do Brasil é um patrimônio da humanidade e isso porque está nos planos de Bolsonaro entregar a Amazônia para os norte-americanos. Não existe jeito de Bolsonaro cumprir as promessas que fez antes da campanha. Simplesmente porque ele não fez promessa nenhuma. Ele se limitou a atacar o PT para contentar o fígado antipetista de uma população hipnotizada pelo ódio e pelo medo. O que acontece, então, é que se ele começar a cumprir as propostas que fazia em reuniões fechadas noticiadas discretamente pela imprensa vai desagradar a todo mundo porque o eleitor de Bolsonaro não sabe o que ele pretendia fazer com a economia e o que vai começar a pôr em prática a começar pela reforma da Previdência que ele vai jogar no lombo dos brasileiros e é uma medida que sete entre dez brasileiros rejeitam. O eleitor de Bolsonaro achou que xingar o PT consertaria a economia o que as promessas de matar qualquer suspeito de crimes acabaria com a violência e com a criminalidade. Isso, obviamente, não vai acontecer. Além disso, a proposta de Bolsonaro de retirar direitos dos trabalhadores vai empobrecer mais rapidamente a população do que Michel Temer vinha empobrecendo com políticas parecidas. Assim, a popularidade de Bolsonaro em pouco tempo vai estar como estava e como está a de Temer neste seu fim de governo. Daqui a seis meses, portanto, minha gente, encontrar um eleitor de Bolsonaro vai ser tão difícil quanto era em 1990, pouco depois da posse de Collor, achar alguém que admitisse ter votado nele. Então vamos esperar, porque daqui a uns seis meses, no ano que vem, nós vamos estar dando muitas risadas e lamentando muito a insensatez de um eleitorado estupidificado que elegeu esse homem só porque não gostava do PT e vai ter quatro anos para se arrepender. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e um abraço para todo mundo.